Olá gente, estamos aqui no outro dia, eu e a Ana e o Alex, a Gi chegou, comeu, se arrumou e foi para a academia com a amiga dela, depois elas iam na Guduil outra vez, meu Deus, o que será que a Giovana foi fazer hoje na Guduil? Mas enfim, ela me mandou fotos agora que elas foram comer um doce, um negócio que tem lá perto da academia e estou aqui com as coisas preparadas, porque depois de algum tempo a gente vai fazer as unhas, eu tentei deixar minha unha crescer, mas esse é o máximo, não vai mais que isso, e aí como eu havia comprado várias unhas, a gente vai colocar na Ana, ela vai escolher, eu vou mostrar as unhas que eu tenho aqui, E aí a Ana vai escolher, olá princesa, pediu tanto né, tem um mês que você está pedindo para a mãe, agora nós vamos fazer, melhorou da gripe? Melhorei, mas alguém me deixou doente de novo né, ela cismou que eu deixei ela doente de novo, quem deixou nós doente é o pai, olá, o que o pai faz o dia inteiro Ana? Então ele deixou eu doente para vocês, viu? Olha, falou que nós que deixamos ele doente, começou com a Giovana, Giovana ficou doente, passou para a Ana, que passou para mim, porque eu fiquei beijando a Ana, lembra que você falava, mãe? É, então viu, escutaram né gente? Quando seu filho está doente, não fica cafungando nele, não fica beijando, não deita na cama, não abraça, porque olha, bem que a Ana falou, mãe para de ficar perto de mim que você vai ficar doente, não deu o que? Três dias né Ana? E aí eu fiquei bem, no outro dia tu já estava, é, fiquei bem doente, mas enfim, é um resfriado bem forte, muita gente está aqui nos Estados Unidos, A Chanel me ligou essa semana, falou que lá na casa dela todo mundo ficou, falou que foi tão forte, tão forte, que o Davi não estava conseguindo trabalhar, que ele ligou um dia para ela, que ele estava voltando para casa, porque ele não aguentava de tanta fraqueza. Nós fomos trabalhar hoje, nós tínhamos três casas e a gente só conseguiu fazer duas, a terceira era a casa do jogador, que a gente já havia cancelado, porque a gente estava doente e a gente não aguentou fazer, o Alex estava muito mal, e na nossa primeira casa ele machucou as costas, ele foi empurrar o sofá e aí ele deu um mau jeito, machucou as costas, aí ele não conseguia andar direito, aí a gente foi para a segunda casa, inclusive tem que mandar mensagem para ela depois né, ela era para a gente ter feito ela 15 dias atrás, daí ela cancelou porque o filho dela estava doente, a gente marcou para a semana passada, ela cancelou de novo, não lembro o porquê, e aí era para a gente fazer ela essa semana, nós fomos e ela pagou dobrado gente, ela deu dinheiro que a gente nem foi limpar, você acredita? E aí eu vou mandar mensagem para ela, que não tem necessidade né, porque gente, ela cancelou em cima da hora, mas é porque o filho estava doente, é uma coisa que é inesperada, igual a gente, a gente tentou, nós fomos trabalhar, mas o Alex não aguentou, então a gente ligou para o nosso cliente e falou, olha, o Alex não está se sentindo bem, como eu já expliquei né, ela está grávida e ela falou que não, que ela super entende, que é só para a gente voltar quando nós estivermos nos sentindo 100% bem e tal, e é isso gente, então, deixa eu dar uma dica aqui, que foi a Luísa, a Luísa da Andréia, que me indicou, na verdade não foram esses, ela me indicou o prato, só que no dia que eu fui comprar não tinha, então eu comprei esses dois, é para fortalecer a unha e para, e um tratamento para, croissant é o que, para crescer né, crescer, ó, aí ela me indicou todo prateado desse aqui, não tinha, então eu comprei esse dessa marca aqui ó, no Walmart eu paguei acho que foi 6, um foi 7 dólares e o outro foi 10, e esse daqui ó, e eu gostei gente, porque minha unha ela não cresce, de jeito nenhum, ó, está cheio de cutícula, mas só para vocês verem, está vendo, que já deu uma crescidinha, então eu vou arrumar ela depois, vou passar esses daqui também, não sei se eu vou fazer minha unha hoje com alongamento, mas vamos ver, ó, a Ana já separou todas as coisas, é o base coat que precisa né, ou top? é o top coat, base coat, a gente não usa, porque eu já tentei, meleca toda unha e não dá certo, vou deixar essas coisas todas para cá, porque agora, para começar, nós vamos ter que preparar a unha da Ana, como eu já mostrei para vocês, e a gente comprou essas prisilinhas, lembra naquele último vídeo que eu falei para vocês que a gente não estava conseguindo segurar a unha? Aí nós compramos essas prisilinhas, que ela fica em cima da unha assim, ó, e ela cola super bem, então eu vou mostrar aqui para a minha cliente as unhas que eu tenho, e aí ela vai escolher qual que ela vai querer, essa manicure tem bastante unha, né? Está preparada! Olha isso daqui que bonitinho! Ah, a Zoe, ontem cortou já, ontem ela foi fazer a unha. Nossa, que deixaram, gostei desse daqui! Ai gente, ela foi lá fazer a unha, e daí a moça falou que na hora que ela foi fazer a unha, ela foi cortar o pelo, vocês ficam falando que ela foi fazer a unha? A Zoe foi cortar o pelo, daí a moça falou que na hora que ela pegou, a Zoe não deixa ninguém mexer na patinha dela, na hora que ela pegou a patinha da Zoe para cortar a unha, a Zoe começou a beijar ela, sabe como ela faz? Ela fica beijando, lambendo, 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 para você se distrair e não cortar a unha. Aí ela falou que conversou, ficou conversando com ela, falando que ela ia ficar muito linda e não sei o que lá, e ela deitou assim e ela foi cortando a unha. Mas é isso, galera, deixa eu mostrar aqui, vamos ver qual unha que a minha cliente vai escolher. Ó, temos essa daqui, branco com coração, tem essa daqui que é um tonzinho de marronzinho, ó, e tem essa marmorizada, mas a Ana não gosta muito. Essa é básica, ó, tipo corzinha da pele, assim, sabe? Aí tem essa que é cintilante, que a Ana fica bonita com essas cores, lembra que nós pintamos azul e ficou bem linda? Aí tem essa também, ela tem algumas unhas com brilho, mas se você não quiser, dentro vem sem o brilho, mas eu acho que dá um charme. Tem essa que é o uou, que é para uma festa, assim, né? Tem essa daqui que ela tem uma florzinha delicadinha ali do lado, mas a Ana também não gosta. E tem essa que também tem brilho. Qual, senhora? Ah, e tem essa daqui de oncinha. Qual que a senhora escolhe? Tô pensando. Escolhe, assim, tipo, qual mais você gostou. Essa? Vai cortar essa daqui pra ficar minúscula. Mas você não falou que queria ela grande? Tu sabe como eu me sinto sobre essas unhas. Tá, eu vou deixar a minha cliente bem à vontade, que ela é um pouco chata, sabe? Olha, gente, você viu, né? Ela é muito exigente, então eu vou deixar ela bem à vontade e quando ela escolher eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ser gente de chata na câmera. E o pior, gente, é que a nossa maquininha pra lixar, ela não tá funcionando direito. Ô, mãe, tá certo isso? Vem diferente. É, vem vários modelinhos, né? Acho que é porque você pode substituir a de brilhinho por essas daí. Se você não quiser a de brilhinho, sabe? Então, gente, aí a nossa maquininha aqui, ó, ela não tá funcionando, eu vou ter que lixar a mão. Então vai dar uma trabalheira. Vou cobrar mais dessa cliente aqui. Eu lixo pra vocês, a cliente lixo. Não, primeiro a cliente não tem que fazer isso. A cliente tem que dar a mãozinha pra nós primeiro empurrar a cutícula. Depois a gente volta aqui quando o processo estiver quase finalizado. Ai, meu Deus, gente. Ó a minha unha. Só pintei. Vamos ver essa bichinha. Tá crescendo, Ana. Tá. Tá crescendo, tá crescendo. Mostra essa unha. Tcharam! Olha como ficou gata, gente. Mostra seu dedinho entorto, filha. Entorta aí. Por causa do iPhone. Ela falou que ela é a era do iPhone. Não, mas de verdade. Conta aí a história pro pessoal. Os novos humanos talvez tenham um defeito. Ai, que mão gelada. Desculpa. Talvez eles tenham um defeito no dedo por causa de tanto que usa o celular. Os novos humanos seriam os filhos delas. A geração que vem após ela. Não, mais pra frente. Mais pra frente ainda? Sim, que vai entortar mais. Com mais tecnologia vai ficar pior. Ai, Ana. Isso é um barato. Mas é isso, galera. Agora eu vou fazer uma sopinha de feijão, né, Ana? Gente, vocês não sabem. Giovana tomou uma chuva. Nem ficou na hora de ficar ruim. Ela chegou igual um pinto molhado, gente. Meu, vocês não tem noção. Ela me mandou mensagem e falou assim Mãe, você acha que eu vou pra casa agora ou eu espero a chuva? Eu falei, vem agora, porque aqui não tá chovendo. Ai, ela falou, tem certeza? Eu falei, não tava chovendo aqui, né? E aí, menina, a bichinha falou Então tá, então você me vê. A gente tem um aplicativo, né, que eu vejo onde ela tá. Você me acompanha pelo aplicativo. E eu vou guardar meu celular dentro da mochila e tô indo embora. Menina, a Giovana guardou esse celular na mochila. Despencou o mundo. Mas choveu tanto, tanto. E eu ligava, a Alex ligava e nada. A gente não sabia onde ela tava, né? A parte do caminho que ela tava. E aí, chegou em casa a bichinha toda molhada, encharcada. Já correu, foi direto pro banho. Vem embaixo de chuva mesmo. Ai, tô com soluço. E vou bater aqui. Sobrou um pouco de feijão, ó. Aí eu vou bater ele. Tô esquentando uma água. Vou cortar um beiquinho. Vou fritar bem. Vou colocar esse feijão dentro. E aí, vou fazer uma sopa de feijão pra gente. Vou fazer com batata também. Vai ficar bem gostosa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas é bem básica. Por que que eu não gosto de colocar feijão de molho, gente? Porque ele fica pálido. Fica branco, sabe? Eu não gosto, não. Ó, eu achei que esse feijão ficou bem pálidozinho, sabe? Mas, enfim. Vai ser sopa de feijão e vai ficar gostosa do mesmo jeito. Só vou bater aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês o que eu vou usar tudo. Gente, separei aqui, ó, o que eu vou usar. Vai ser bacon, cebola, batata. Eu tenho aqui cenoura. Eu acho que eu não vou colocar todas essas. Tem cenoura amarela e cenoura laranja normal. Aí eu vou picar tudo. Já bati o meu feijão. O meu bacon tá congelado, então vai fazer um barulhinho aí pra vocês. Vou picar ele aqui. Mas não vou colocar muito, porque já tinha bacon, né? Só pra dar um gostinho mesmo. Ó, acho que assim já tá bom. Vou colocar pra fritar. Minha panela já tá aqui esperando. E enquanto isso, eu vou cortar aqui as batatas. Vou cortar em cubinhos, sabe? Acho que eu vou cortar assim, ó, pra não ficar cubos muito grandes. Daí cozinha mais rápido. Essa sopinha super vai combinar. Tempinho de chuva. E assim, ó, pra não ficar oxido. Ó, tá bom. Toma, ó. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Acabei de desligar. Já coloquei um pouquinho de queijo parmesão. Só falta um pãozinho que eu esqueci de colocar na airfryer torradinha. Então vai assim mesmo. Só a sopinha. Aí tem bacon, batata, arroz. Fica uma delícia. Façam aí e depois me contem se vocês gostaram. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, são meio dia na verdade, né? Quase boa tarde já. Tomei um banho e lavei o meu cabelo com a mágica, né Ana? Lembra que eu falei pra vocês que eu tava querendo testar a dica da Giovana de lavar com detergente de louça? Eu já sabia que aquele Down Azul, pra quem mora aqui nos Estados Unidos, que tem um patinho desenhado, ele é indicado por veterinários pra dar banho em cachorro que tem coceira, sabe? Pra quem tem aqueles cachorrinhos que tem pulga, tem uma cliente minha, que ela adotou um gatinho e ele veio com muita pulga. E aí a veterinária recomendou ela encher a banheira de água e lavar ele com esse detergente. Menina do céu, ela falou que as pulgas ficavam tudo caídas assim na água, sabe? Soltava do corpinho do gatinho e ficava na água. Aí a Giovana passou uma pomada lá no cabelo, uma pasta e ficou tudo gorduroso. Acho que tinha umas duas semanas que ela tentava tirar e não conseguia, não saía, ela já tinha passado tudo. Aí ela resolveu lavar com detergente de cozinha. Gente, o cabelo dela ficou um brilho, um brilho que vocês não têm ideia. Aí eu tava muito mal esses dias, né? Eu lavo meu cabelo a cada três dias. Então eu acumulei e ele tava cheio de gordura. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou lavar com detergente. Fui lá, comprei, porque já tinha acabado, né? E aí fui lá e comprei hoje de manhã um potão novo e lavei meu cabelo. Gente do céu, a maciez que tá. Vocês não têm noção. Lavei duas vezes. A primeira vez saiu preto, não sei, acho que arrancou até a tinta do meu cabelo, Ana. Saiu preto, sabe? Uma água suja. E aí eu falei, ah, não, vou lavar mais uma vez. Aí peguei e passei pela segunda vez. E ainda saiu sujinha, assim, a água, sabe? Aí depois eu enxaguei, tirei tudo. E aí tinha um restinho só ainda. Aí eu misturei com a água e dei, sabe aquela última? Passei três vezes. E acho que deu certo. Aí depois ele ficou bem duro, né? E aí eu passei o condicionador. Mas ele tá bem macio, assim. Só o toque, assim, sabe? Ai, tá uma delícia. E agora eu e a princesa estamos indo lá no mercado brasileiro. Chegou a hora do que, Ana? O que você vai fazer lá? Comprar muito tanto de cabelo. E o que mais? E o que mais? O que você pediu? Chinelo. Chinelo, gente. Nem sei se vai ter meu tamanho lá. Eu acho que sim, que você usa o mesmo tamanho do pai. Não, eu uso mais do que o pai. Olha o chinelo dele, nem cabe no meu pé direito. Ixi, Maria. O pai usa 40, Ana? Eu uso 41, 42. Meu Deus, pesuda. Sou. Então é isso, gente. Depois lá nós mostramos um pouquinho pra vocês. Fechou a hora? Quando a gente chegar lá no mercado, aí a gente mostra o que a Ana vai comprar. E o chinelo que a Ana escolheu. Né, Ana? Será que vai ter? Tomara, vamos rezar que sim. Ah, e depois a gente vai dar uma passadinha também numa home goods. Que eu quero comprar uma mantinha, que eu falei pra vocês que eu já tava procurando. E também o negócio que a Dondoca quebrou, sabe? Né, Dondoca? Sim, quebrou. Ah, quer o negócio de botar a colher? Ah. Aí vamos ver se a gente encontra um porta-colher assim pra quando eu tô cozinhando. Tchau, tchau. 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 It's so hard to stay up and don't hide away behind the same old mask But tonight I got the cool and I wanna go dance with you So if you are in the mood, it's worth it We don't belong with masks on, leave them here and don't look back So many lights, lights, lights with us tonight, night, night Don't let them go to waste Look into my eyes, 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 it's gonna be alright, right, right Tomorrow's gotta be okay, one moment, one shot That's all we got So many lights, lights, lights with us tonight, night, night Don't let them go to waste Look into my eyes, 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 it's gonna be alright, right, right Tomorrow's gonna be okay, one moment, one shot Chegamos, gente Já achamos aqui, ó Chinelinho pra princesa do pezinho pequeno 42 Ai, tá aí, ó, se acabando Será que a Gi vai querer alguma coisa ou não, né? Que a mãe pediu se ela queria vir, ela falou que não O que que a Ana já pegou aqui, gente? Só isso, pega mais, porque depois daqui, semana que vem, você pede pra vir Olha, da última vez eu tinha pegado um pote e eu tinha pegado um fino Ah, dois potes Olha, ela pegou esses dois aqui A gelatina ficava sempre por aqui Hum, deixa eu ver se eu acho aqui com ela Gente, não fomos na Home Goods, porque tava dando quase 30 minutos de lá onde a gente tava pra ir E eu vou ver, talvez, mais tarde eu vou nessa daqui perto de casa Deixa eu mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou A Ana escolheu esse rosa mosqueta aqui, ó Esse daqui é o que, filha? Pomada estabilizadora Pro cabelo Aí ela pegou esses dois cremes que eu já tinha mostrado Eu peguei pra mim esse morte súbito aqui da Lola E um shampoo bomba pra crescimento Crescer mais, mas quero Quero que cresce bastante E esse daqui também que é um tônico, né? Pra crescimento que você passa na raiz do cabelo Aí compramos aqui Macarrãozinho Esse macarrãozinho aqui Tipo cabelinho de anjo, sabe? Pra fazer sopa Comprei feijão branco, feijão preto Uma farofa Tá falando aqui que é de costelinha com limão Nunca tinha visto Tem uns pedacinhos aqui dentro Compramos esses biscoitinhos que a gente gosta bastante Pra levar pro trabalho É bom, não engorda, né, Ana? A gente pode comer um monte Nós que achamos Mas não engorda, não Isso aqui é de polvilho É o dia que faz tapioca, sabe? Arco Ó, pegamos um sagu Porque hoje é dia de comer sagu, né, Ana? Aí peguei esse pé de moleque aqui Pé de moça Ó Vamos comer pra ver Eu não sei se eu mostrei Pegamos um pote descolorante E esses dois sequilhos aqui Que a gente gosta de fazer um cafezinho E tomar com ele E o chinelo da Ana Olha que lindo Põe aí Miami Miami Beach Miami Beach Ah, combinou com você essas cores? Também Ah, é Combinou com a sua cor rosa 41, 42 É, olha Pézinho de princesa Cinderera É porque meu pé é liso Chato Chato, achatado É, pé chato Então Ó Eu tenho esse daqui que faz tempo Foi a Adeline que me deu, ó Adoro ele E é isso, galera Agora vamos ficar aqui por casa Vou colocar um saguzinho Pra fazer Mais tarde eu vou colocar um feijão Mas dessa vez eu não vou colocar de molho Porque perde muita cor Eu não gostei não Do jeito que fica Mas a gente não ficou com gases É porque a mãe colocou bastante Louro Eu vi um vídeo da mulher Que deixou o feijão de molho Subiu todos os gases pra cima É, mas aí tem que ficar dois dias E quando você vai botar a cozinha Não tem mais nem cor Porque a cor foi tudo embora com a água Ah, não precisa de cor Precisa Só não quer gases Pra gases Nós tomamos um remedinho Damos uns peidinho Aí resolvido o problema E aqui temos o pato Ó, gente Igual o pato Come Faz as necessidades Dorme O dia inteiro Quantos dias você já tá assim? Dois dias Nada, mentiroso Tem bem uns três pra quatro dias Já que você tá nesse jeito aí, ó Ó, não consegui nem falar Morto, morto e cansado Eita, nóis Amanhã vamos tá melhor É, amanhã tem que tá melhor Porque tá louco E eu comprei, gente Ontem pelo Amazon Essas capas aqui, ó Pra minhas almofadas Que é a mesma lá da sala E eu adorei Só que eu tô achando Que eu preciso comprar mais uma almofada Pra ficar três, assim Sabe? Dessas grandonas E hoje a gente tinha planos De fazer umas mudanças aqui no quarto A gente queria fazer algumas coisas Menino não consegue Não adianta E a gente tinha planos Mas daí ontem o menino machucou as costas Lá na casa do primeiro cliente E ele tá com dor E o Ben acabou de mandar mensagem Que ele precisa que a gente faça uma deep clean pra ele Na casa dele lá de Airbnb Que ele tem, sabe? Então a gente tem que fazer Essa deep clean na segunda-feira Aí o menino tem que descansar Porque ele tem que tá inteiraço Pra segunda-feira fazer a deep clean E gente, tô gostando do resultado Olha o brilho Não é que deu certo? Olha só o brilho disso Deixa eu mostrar qual que é o Ana, você viu o brilho da casa da mãe? Ah, menina Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Qual que é O detergente que eu estou usando do cabelo O meu novo shampoo Mas não Acho que não é pra usar todas as vezes É, não é todas as vezes Tipo assim, acho que uma vez por semana Nem isso, eu acho que Uma vez cada quinze Uma vez cada quinze Porque isso tira tudo Mas olha o brilho, Ana Fica brilhoso, né mãe? Mas tira tudo que você tem, né? Mas não tem nada Só progressiva Será que ela vai embora? Normalmente Não, Ana, não fala um negócio desse Ó, gente É porque eu não sequei Ó, é esse daqui Eu comprei esse bem grandão aqui Porque daí eu vou Colocando aqui dentro, ó E a gente vai usando Mas é esse aqui, ó Nossa, muito bom E a Ana tá rindo aqui atrás Por que você tá rindo? Tô achando engraçado Recomendado que a gente Colocando cabelo, né? Com esse tanto de creme Que você comprou, né? Ai, meu Deus Ai, mas é isso, gente Esse tônico aqui Acho que eu já vou pingar Porque diz que é pra passar Um pouquinho na raiz Com o cabelo úmido E esse daqui Diz que é pra passar Nas pontas Que é reparação total De pontas Vou passar um pouquinho Nas pontas E depois eu conto pra vocês Então, como que vai ser Ai, eu e a Ana Pegamos uma receita De shampoo bomba Lembra, Ana? Que é pra pingar as gotinhas Lá de essência Essência de alecrim Qual? Que a mãe te mandou Ah, sim, sim Depois eu vou lá Comprar as essências E a gente faz o nosso shampoo Bom, você tem shampoo novo? Tenho shampoo lá grande É? Então a gente faz Tem que ser Aproximadamente 75 gotas Você viu o que o cara fala? 75? Aham Meu shampoo é grande É, então talvez tem que ser mais Porque dependendo dos ml Tem que aumentar É Aí eu vou passar um pouquinho Desse nas pontas Aqui, ó Porque também fala Que é Pode passar com cabelo Úmido Ou seco Então eu vou passar E daí depois eu conto Pra vocês Com o decorrer dos dias Aí Se eu gostei do resultado Pessoal Eu sempre falo pra vocês Que eu vou mostrar Como que eu faço o sagu E eu acabo esquecendo Então vamos lá Eu tenho aqui vinho Que vinho O mais barato Que você encontrar no mercado Pode ser seco Pode ser suave Tanto faz Eu tô usando esse aqui Que eu tinha um pouco ainda E aí eu abri esse outro aqui também, ó E usei Aqui tinha pouquinho Deu mais ou menos um litro Vamos ver quanto que tem aqui 750 Então deu um litro mais ou menos Porque eu coloquei um pedaço Um tanto que tinha aqui E mais Meio desse daqui Um litro de vinho Vou colocar aqui Um pau de canela Cravinhos A gosto Se você não gosta Não coloca Mas Dá todo um gosto especial Então eu aconselho colocar E A gente vai colocar Mais ou menos aí Uns 500 600 ml De água Tá? Não precisa ser água quente Nada disso Ó Agora basta Ligar o fogo E deixar isso daqui Ferver Quando ferveu Você joga o sagu Cuidado que o sagu Ele cresce muito Então a gente gosta De sagu Ralinho Pouco sagu E mais caldo Então eu coloco menos Depois eu mostro pra vocês Tá? Também não tem uma quantidade Assim pra falar Eu faço no olho Aí eu vou colocar Depois que ele ferveu Ele demora pra ferver Porque ele tem que ficar Transparente Ele é branco Ele tem que ficar transparente Aí ferveu Eu coloco o açúcar Tá? E é isso Agora só deixar isso aqui Ferver Vai ficar um cheiro Delicioso Maravilhoso Dentro de casa Acho que eu vou até Colocar mais Esse restinho de vinho Ó E depois eu coloco Mais um pouquinho de água Porque quando ele ferve Ele evapora um pouco Então eu quero fazer Bastante pra gente Comer hoje A tarde toda E é isso Vou deixar aqui Fervendo Quando tiver pronto Eu venho mostrar pra vocês Gente ó Eu ainda tenho um pouquinho De sagu aqui ó Eu vou colocar numa xícara Só pra ter Ideia né Pra falar pra vocês Quanto que vai dar Ó Uma xícara E um pouquinho Aqui já ferveu Aqui eu acabei de colocar Um pouquinho de água Então essa quantidade Pra gente Tá bom Eu vou dar uma mexida Ó Tá vendo? Talvez dê pra colocar Mais um pouquinho Uma xícara e meio Acho que eu vou colocar E aí ele é bem branco Ó Quando ele tiver cozido Ele vai ficar transparente A gente não gosta dele Muito cozido Então quando ele tiver Transparente por fora E branquinho por dentro Eu desligo Não se preocupe Que não vai ficar Alcoólico gente Porque O álcool Ele evapora Vou colocar mais um pouquinho De sagu E daí é só deixar ferver Demora mais ou menos Uns 30 minutos Até mais E ficou pronto Olha aqui o nosso sagu Tá vendo? Como a gente gosta Assim ó Ele tá cozido Mas não 100% Ó Já preparei aqui E agora Eu vou servir Vou levar aqui Pro menino Ó menino O menino tomou um relaxante muscular Ele tem que comer logo Daqui a pouco Ele tá capotado Acorda só amanhã Ai Ele é Vou comprar Eu vou comprar Ana Coloquei aqui ó Um pãozinho Na airfryer Depois dessa pratada Aqui ó De sagu Eu ainda vou comer Sopa de feijão Povo doido né Ao invés de comer a sopa Antes Mas é que eu tava com vontade De comer as duas coisas Então eu vou comer o sagu Enquanto o pão ficar pronto Depois Eu tomo a sopa Tchau